Eu sou pobre, não tenho fé. Uh! Que nada, isso aqui é uma Blank Break. Tem fundo comigo, mano! Meu Deus, que retardado, velho! Olha aí! Olha aí! Dois entrou fundo aí. Três. Três fundo. Já passou os três, viu? Eles mocaram a passagem aqui, velho. Dois do bomb, um do melhor. Meu Deus, o que eu potei no carro? Devendo o bomb. Tô com dez. Eu vi dezesseis. Ok. Tá pro fundo, eu acho. Boa! Dá o grito, João. Gritando cai. Tem que vier. Nossa, entregada do semi! UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Ehehehehe Olha isso aí!